ao Ministério de Ancião e Diáconos. A maravilha, já estamos com 1.554, era. Está faltando só o Maranhão. Saiu o total do Maranhão, Calito? Não? Então só está faltando o total de Maranhão. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor traz avante para lermos juntos em Lucas, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 24. No verso 13, que fala os dois discípulos no caminho de Emaús. Eis que no mesmo dia, no verso 13, iniciando a leitura, no mesmo dia, um dois deles, para uma aldeia que distava de Jerusalém, setenta estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que um deles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, ou mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. E ele lhes disse que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós, e porque estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, e disse-lhe, És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele perguntou quais? E eles lhes disseram, as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes do sacerdote, e os nossos príncipes o entregaram, entregaram a morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É, na verdade, também, algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais, de madrugada, foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo de que tinham visto uma visão de anjo, e que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém, a ele não ouviram. E eles lhe disse, Esnésios e Tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas, e entrasse na sua glória, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu o que? E estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e o partiu, e lhe deu. E abriu-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e eles disseram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um ao outro, Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando se nos abria as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, tornaram a Jerusalém, e acharam congregado os onze, e os que estavam com eles, e os quais disseram, Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Estes versos. Amém. É uma passagem muito maravilhosa, que os irmãos percebem, que isto aqui traz, uma firmeza muito grande, para os discípulos, e para todos nós, que, a obra do Senhor Jesus, os irmãos já ouviram muitas vezes, a obra do Senhor Jesus foi, ir à morte e sair dela. E logo que ele foi sepultado, ao terceiro dia, ressuscitou, mostrando, para os seus discípulos, e para os seus seguidores, que ele havia saído da morte, quer dizer, havia vencido a morte. Que para isso, ele veio, para vencer a morte. E para, aqueles que nele creram, também vencerão a morte. Que é uma coisa, muito simples isto aqui. se Cristo só morresse, e não ressuscitasse, irmão, acabou. Não tinha, não tinha graça, não havia salvação, não havia eternidade. Mas ele veio, foi à morte, sem pecado, sem nenhuma falha, e sem nenhum erro. que a palavra mesmo falou, o homem que não errar, em palavra, esse tal homem é perfeito. E a palavra fala, Pedro escrevendo, nele não foi achado engano, nem nas suas obras, e nem nas suas palavras. Perfeito, em toda a sua maneira, de viver. Agradou ao Pai, que é Deus, e ele mesmo disse, o Pai me ama, porque eu faço todas as coisas, que ele gosta, que ele pede. Por isso que o Pai me ama. Sabe por que o Pai está em mim? É porque, a minha palavra está nele, e a dele está em mim. Então, eu e o Pai, não somos dois, somos um só. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Irmão, quer ter comunhão com Deus? Não seja você e Deus, seja o irmão e Deus, um só. Não seja dois, seja um. O nosso pensamento de Deus, as obras de Deus, também a nós. Os nossos caminhos, também o de Deus. Andar na luz, como ele andou. Servir, como ele servir. Perdoar, como ele perdoou. Quer ser igual a Deus? Sirva a Deus. Glória a Deus. Então, ele, havia de ressuscitar, como ele mesmo disse, em várias vezes, ele disse, Jonas ficou três dias no ventre do peixe, filho do homem, vai ficar três dias no seio da terra, depois sai. Viram, esse templo aí, vocês demoraram, quarenta e seis anos para fazer, esse templo aqui, que era o corpo dele, esse templo aqui, meu Pai derruba ele, e em três dias põe de pé. Os homens entendiam que era a parede, ele falava dele. Então, queridos irmãos, ele testificou, que ele havia de ressuscitar, e provar, que ele ressuscitou, tinha que aparecer, como João, como, como, ele diz aqui em Lucas, ele apareceu aos seus apóstolos, com muitas, e infalíveis, provas, provas infalíveis, provadas, anunciadas, vistas, comprovadas, então, ele ressuscitando ao terceiro dia, conhecia o coração dos apóstolos, conhecia o coração dos seus discípulos, entristecidos, ele mesmo falou antes, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, não fique triste, porque eu vou indo embora, se eu não for, Deus não manda o Consolador, mas eu indo, venho o Consolador, falou, e falou para os discípulos ainda, não fiquem tristes, eu vou para o meu Pai, quando tiver tudo pronto, na casa do meu Pai, eu volto buscar vocês, olha que consolo, olha que palavra amável, eu volto, não fica triste, eu vou indo, mas vou voltar, irmão, ainda ele não voltou, mas a igreja, a irmandade, os que creram em Deus, para a vida eterna, estão todos esperando, a volta dele, e a palavra fala, no dia de Cristo, que é o dia de Cristo, o dia que ele aparecer, em nuvens de glória, buscar a igreja, no dia do Senhor, o dia da sua volta, ele virá, foi para os discípulos, aqui apareceu, para esses aqui, no caminho de Maús, se alegraram, Senhor está conosco, Senhor apareceu, foi uma alegria, muito grande, imaginem agora, quando chegar, a volta dele, dá para meditar, um pouquinho, medita um pouco, o dia da volta dele, ao soar de trombeta, clarins, trovões, e relâmpago, e a voz dos anjos, e canto, e trombeta, soando, em nuvens, glória, o dia da sua volta, qual será, a nossa alegria, irmão, aqui, ele falou, eu vou ressuscitar, e dali a pouco, três dias depois, ressuscitou, a alegria, foi muito grande, a alegria, deles foi grande, que um falou para o outro, você não percebeu, que quando ele falava, na escritura, ardia, o teu coração, não ardia o teu, o meu ardia, é, porque, ele falava, com tanto poder, ele falava, com tanta veemência, que eu me convenci, que era ele, eu vi, que era diferente, e a hora que partiu o pão, eu vi, que era ele, que coisa, depois de ressuscitado, foi essa glória, e na volta, irmão, estamos preparados, para a volta dele, diz, eu vou, mas eu volto, eu volto, quando, quando tiver tudo preparado, na casa de meu pai, eu voltarei, quero que onde eu estiver, estejais vós também, o meu lugar, não é de reino, é um reino, mas meu servo, reinará comigo, glória, o nome santo, do Senhor, meu servo, reinará comigo, até o ladrão, até o salteador, ele não fez, excepção, e nem falou, alguma coisa, diferenciando, a condição social, e da vida bruta, que ele levou, lembra-te de mim, quando estiverem, no teu reino, ele disse, hoje mesmo, vai estar comigo, no paraíso, não tem diferença, você que é pobre, você que é humilde, você que é viúva, você que é órfão, você que luta, por um pão, luta, para poder manter a vida, o teu salarinho, a tua pensão, a tua aposentadoria, está regada, está faltando, alguma coisa, o Senhor disse, vai acabar, eu volto, falo com você, hoje, está ardendo, o teu coração, o teu coração, diz o Senhor, por esta palavra, voltarei, quem é que sente, no coração, que esta palavra, voltarei, para quem é, quantos que estão aqui, está sentindo a palavra, é para mim, o outro fala, estou dentro do céu, outro diz, eu também vou embarcar, glória, o nome santo do Senhor, então, os apóstolos aqui, se alegraram, se alegraram, alegria foi muito grande, quem é, é ele, é ele, ele que estava com nós, no caminho, foi, e agora, vamos ficar aqui, não, vamos contar para os nossos irmãos, saia contar, saia falar, saia anunciar, Jesus Cristo, é salvação, Jesus Cristo, é vida eterna, glorifica o teu Deus, irmã, você não está sozinha, no tanque, lavando roupa, e nem sentada, no computador, e nem dentro, de um elevador, e nem no volante, de um caminhão, aonde você está, Deus está junto, e ele aparece, e o irmão, nem percebe, mas é ele, Senhor, visita um, visita outro, aonde quer que estejamos, o nosso assunto, é ele, a nossa fala, é ele, a nossa meditação, é ele, o nosso cantar, é ele, o falar da nossa, é boca a glória, a Deus, onde anda, irmão, está longe, longe da família, longe de casa, ah, que vida triste, ah, que solidão, como é triste, ser viúva, como é triste, ser um viúvo, como é triste, não ter pai, mas Deus, manda esta palavra, eu estou contigo, órfão, glorifica o teu Deus, e você não está sozinho, santo, é o Senhor, e nesta palavra, quem imagina, que Deus te largou, ou que ele foi embora, e não volta, irmão, precisa pregar, ele está do teu lado, e você não vê, glória a Deus, ele não foi embora, ele disse, aquele que me amar, eu e meu pai, viremos nele, e nele faremos morada, você ama a Deus, Deus está aí, Deus seja louvado, amém, amém, amém.